o salve salve galera que acompanha o canal bom dia boa tarde boa noite para quem for assistir esse vídeo galera hoje o vídeo simplesmente é para mostrar para vocês aqui como ficou o terreiro da minha casa galera depois de eu ter dado uma ajeitada aqui ter enlarguecido mais ele né tava muito estreito tá aí para você ver aí ó essa é minha casa humilde aí seja bem-vindo aí quem quiser visitar o casal raiz aí seja bem-vindo tá aí galera como vocês podem ver aí largue-se mais aí aqui da minha casa ficou show de bola amanhã de quarta-feira né é muito obrigado a todos que acompanham o canal aí abraçada de já aqui a todos os inscritos do canal né tô aqui na estrada chegando na estrada aí galera de frente a minha casa aqui ó aí estrada que segue aí para a cidade venha a ver no rio grande do norte ea outra que desse aqui destinar por sudantas na paraíba a minha cidade cidade por sudantas beleza mostrar para vocês aqui aqui é a praca galera indica por sudantas a cidade minha cidade aí que se chama por sudantas agora acompanha aí o vídeo aí embora mostrar para vocês aqui beleza beleza então galera é isso aí ó tô aqui no meio da estrada e dando uma passeada aqui para mostrar para vocês tempo de chuva olha aí como é que tá então tá aí galera o terreiro aí ó mostrei para vocês mostrar para vocês direitinho aqui aí e esse aqui é o é o quarto onde meu pai guarda as coisas né e esse é o juazeiro onde a seca passava aqui passava nessa linha reta aí ó aí ó lá para aquele pé de pau então galera esse pé de pau ele tava muito apertado no то apertado então resolvi desapertado então Grid apertadoれたerto fine aqui ó aqui ó aí óolه olha tô livre pra cá e livre pra lá aí ó vocês podem ver aí acompanha aí que vou mostrar mais para vocês aqui tá aqui uma outra e que tava apertado também ele um circumstances gegeben da żeica era daqui pra lá vocês estão vendo aí esse pé de pau e aquele outro lá na frente então saíram daí pra ali passar pra cá pra mostrar pra vocês pronto, isso era essa parte aqui desse pé de pau aí pra cá olha aí tirou essa daqui trouxe ela pra cá ficou livre agora da estrada todinha show de bola olha como ficou espaçoso aí agora o terreiro show de bola e olha o tempo como continua bonito pra chover de frente aí pra mostrar pra vocês aí como ficou imenso aí terreiro show de bola terreiro aí ficou primeira agora foi espaçoso espaço pra cá espaço pra ali uma sombra boa aqui pra pra estacionar um carro uma moto né ficou melhor lá no pé de pau também ficou show de bola e é isso aí galera esse foi o trabalhinho aqui que eu fiz aqui na frente da minha casa ficou agora bem legal beleza e ficou bastante espaçoso então galera então galera é isso aí show de bola aqui o terreiro tá à frente da minha casa né espero que vocês gostem aqui é agradecer aqui de aí falou pra todos os inscritos que estão firmes com a gente aí galera acompanha aí ajuda a gente a enxergar os 2k aí que a gente agradece de coração se inscreve dá aquela força pra gente aí tá bom e agora eu vou mandar salvo aqui e agradecer as famílias que vieram é visitar a gente beleza salve aí pra todos os inscritos salve aí pras famílias que vieram visitar a gente a galera do Brincadeira em Família teve a honra de visitar o casal Raiz aqui abraço seu Nilton e a toda turma boa aí do Brincadeira em Família abraçar aqui o amigo Paulo Silva né outra família abençoada por Deus é que teve aí a honra de vir visitar o casal Raiz né ele justamente com suas filhas Débora Franco é Érica Silva suas duas filhas é sua esposa seu cunhado se eu não me engano né obrigado pelo carinho aí por ter vindo visitar aqui o casal Raiz sinta-se à vontade quando quiser voltar voltar as portas estão sempre abertas beleza amigo e do mesmo jeito digo aí pra galera do Brincadeira em Família e abraçar também aqui a família Moura né lá da cidade de Cajazeiras que vem aí esse final de semana visitar o casal Raiz aqui né a amiga Aline Moura o amigo Marcos Marcos Dia o esposo dela e seus filhos aí é Joyce Moura e Sara né a pequena Sara então família sinta-se à vontade seja bem-vindo ao meio de casa do casal Raiz né tá aí é isso aí galera obrigado a toda famílias aí que vieram visitar o casal Raiz e aqui fica o recado quem quiser vir visitar o casal Raiz sinta-se à vontade é muito satisfatório pra gente né receber fãs é da gente aí isso é uma honra imensa pra nós né o casal Raiz e só temos a agradecer aí o Caim de todos e de todas que tem pela gente aí beleza é muito obrigado de coração cada um de vocês esse foi o vídeo galera de hoje espero que vocês gostem quem gostar aí que não foi inscrito ainda se inscreve deixa seu like seus comentários e obrigado a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo valeu tchau tchau que Deus abençoe a todos e muito obrigado de coração valeu